VT de Abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho, Disciplina, Legislação Aplicada à Saúde Ocupacional. Competência 4. Conhecer a legislação brasileira específica à ergonomia. Estamos de volta para agora desta feita falar sobre a quarta competência, que versa exatamente sobre a ergonomia. A NR17, respaldada pelo artigo 198 e 199 da CLT, nos coloca a questão da fadiga. E exatamente a ergonomia vai prevenir essa questão da fadiga. Então, o que vem a ser ergonomia? Ergonomia é exatamente estuda as interações do homem e os elementos que existem no ambiente de trabalho. Existem três concepções de ergonomia, três formas de compreender a ergonomia. Primeiro, a concepção em relação ao conceito de correção. Ergonomia enquanto correção. É a questão de melhorar o ambiente do trabalho, melhorar o ambiente do trabalho, para que haja confortabilidade em relação ao trabalhador. Tudo voltado ao trabalhador. A segunda concepção de ergonomia vem falar sobre a questão do conceito, das concepções de ergonomia. Que é o homem adaptar-se exatamente aos meios produtivos, à ferramenta, ao maquinário, ao processo produtivo. E a terceira compreensão de ergonomia vem exatamente sobre a conscientização. É aquilo que tem a interiorização do trabalhador em relação ao trabalho. Ou seja, ele adaptar-se às formas e os modos de produzir, à forma de trabalhar, à técnica de trabalhar. Então, é uma forma comportamental. Ele não se provocar ou não se colocar em risco. Então, a NR17 nos vai falar exatamente sobre as questões ergonômicas. Nós temos hoje, na NR17, dois anexos. O anexo que fala sobre as operações de checkout e o anexo 2 que fala sobre as operações de telemarketing. Nós não vamos adentrar nesses dois anexos. Por quê? Porque são trabalhos específicos. E vocês podem muito bem fazer uma leitura e dele extrair um monte de regras que tem para essa atividade. Vamos nos cingir ao capítulo, ao conteúdo concreto da NR17, que é da 17.1 até o 17.18. Nós vamos falar tudo sobre o que tem ali. Vamos falar da questão do ambiente, a questão dos riscos que o ambiente apresenta ergonomicamente em relação à iluminação, aos ruídos. A questão dos espaços físicos, a acomodação, se o espaço físico está adequado para o desenvolvimento daquela atividade. Então, isto tudo é que a ergonomia vai se preocupar, tanto com o espaço físico, com o nível de ruído, com o nível de iluminação, com as posturas do trabalhador. E nós vamos... O mobiliário, se o mobiliário na empresa está correto para aquele tipo de atividade, ou seja, se está na altura correta, se está na conformação anatômica correta, ou chama-se ergonomicamente correta, para que o trabalhador exerça a atividade laboral sem colocar a sua saúde em risco. E pode-se colocar a sua saúde em risco pela postura que ele toma, aí é a questão da conscientização da postura, né? E pode-se colocar em risco em relação ao próprio meio que ele tem para executar. Nós vamos ver um monte de exemplos, nós estamos em uma empresa, onde essa empresa nos possibilitará ver uns exemplos muito bons, e alguns exemplos que não dependem da empresa, claro, dependem do trabalhador, porque é postura do trabalhador. Nós vamos ver trabalhador sentado em uma cadeira, por exemplo, em uma postura anatômica que vai provocar um problema logo depois de lombalgia, vai colocar um problema de distorção na coluna cervical e por aí vai. E como também vamos encontrar maquinários tipo computador, mesa de computador, cadeira de sentar para o trabalho, que estão adequadas e outras que não estão adequadas. Então, nós vamos hoje trabalhar a ergonomia. Vamos ver como é que se dá essa ergonomia dentro do ambiente de trabalho e faremos, novamente, um resumo final quando terminarmos essa visita. Vamos lá? Bom, como nós falamos, a NR17, que fala sobre ergonomia, nos traz os parâmetros de adequação das condições ambientais e as condições de trabalho quanto ao ambiente que está sendo executado esse trabalho. relativo à questão psicofisiológica do trabalhador, à questão dos maquinários, do mobiliário e, inclusive, do processo de trabalho. Nós estamos aqui dentro do ambiente, no escritório de uma empresa. A atividade aqui é uma atividade administrativa, não é uma atividade operativa, é de uma indústria, que teria também outros elementos ambientais que interferiam na questão ergonométrica do trabalho, no trabalho que o trabalhador vem executando, claro e naturalmente, nós vamos hoje fazer uma avaliação ergonométrica, uma avaliação básica. E falando em avaliação ergonométrica do trabalho, que também é exigido pela NR17, ela é obrigatória, essa avaliação, e deve estar disponível aos fiscais e auditores do trabalho, dentro da empresa. Então, essa avaliação ergonométrica do ambiente de trabalho, ela deve envolver as condições de trabalho, os maquinários, como é que o trabalho é desenvolvido, as alternativas que o trabalho pode ter para que não haja, ao final, nenhum acidente ao trabalhador, muito menos uma cura e a saúde do trabalhador. Nós vamos ver, neste ambiente, como é que estão as posturas, como é que estão os maquinários, se está adequado. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui, ver a questão da luminosidade, se a luminosidade está adequada ao trabalho que aqui exige ser feito. Se o nível de ruído, se não está interferindo, se um trabalhador conversa com outro aqui, não está interferindo no trabalho do terceiro, se existe um isolamento, de certa forma, para dar confortabilidade. Nós vemos que o ambiente aqui já é um ambiente que tem um trabalho sob ilhas de funções. Nós notamos que tem os birôs que estão colocados frente a frente e que tem o seu sistema de computação, de trabalho, de cada um dos trabalhadores que aqui estão, independente. E aí a gente vai falar da conformação do mobiliário em relação à postura do trabalhador, a própria postura do trabalhador e também as questões de luminosidade e ruído. Vamos ver ponto a ponto. Vamos começar analisando os mobiliários e sua conformação no ambiente, ou seja, a sua distribuição no espaço físico disponível para o trabalho. Notem que agora nós temos um trabalhador diante de sua estação de trabalho e logo atrás nós encontramos uma xerox, uma máquina xerox. Essa conformação de distribuição de espaço, ela vem de confronto à NR17, que coloca que tem que ter espaço suficiente para que cada atividade sejam independentes e não interferentes uma com a outra. Por exemplo, se o trabalhador levantar aqui e der um recuo com essa cadeira, pode causar um acidente em relação a essa xerox. E isso aí a NR exatamente prevê que isso deve ser conformado e dar um resultado diferente. Ou seja, a NR prevê que este ambiente precisa ser reestilizado, reestabelecido na organização do trabalho. Vamos agora mostrar um outro item de norma que está aqui nessa estação de trabalho. Nós temos aqui uma trabalhadora que está no seu ambiente de trabalho com o seu laptop, com o seu PC, fazendo trabalho. Notem que a postura que ela tem em relação ao movimento que ela faz com o seu mouse é uma postura ergométicamente bem distribuída. A tendência é que ela não venha a ter nenhuma doença ocupacional do tipo Dorte, ou a chamada antiga LER. Mas, note que este é o ponto que a lei sempre está procurando, a norma está procurando evitar, de repetitividade, que é o ponto que ela tem sempre a movimentação dos dedos, e vai dar o resultado no empunho. E essa postura, e veja a postura que ela está, da coluna mantendo reta em relação ao peso que ele distribui no corpo. Também é outra coisa que a norma se preocupa. Uma coisa que nós notamos aqui, outro fator que nós notamos aqui, ergonômico, é a distância entre o ponto de visada dela e o seu estação de trabalho. A norma prevê, se vocês notarem, uma distância que dá confortabilidade. Não obstante, existe aqui uma necessidade, que a norma também prevê, de que o documento que ela esteja trabalhando esteja também na altura de visada, para não estar mudando constantemente a visada. Se estiver aqui ao lado, vocês vão notar que ela vai ter que mudar o ponto de visão para baixo do ponto de leitura, e depois retornar para o ponto de trabalho. Se estivesse aqui ao lado, ela teria só uma mudança lateral, horizontal, de visão. O que a norma já prevê também é isso. Notem vocês que nós temos aqui uma outra situação que a norma já prevê. Ou seja, havendo um reflexo, está havendo uma interferência no trabalho do trabalhador. Veja que você encontra uma imagem por trás da tela que o trabalhador está utilizando. Essa imagem é chamada de imagem de reflexo, que a norma NR17 prevê que não deveria existir. Bom, falamos até agora das posturas do maquinário, na verdade. Vamos falar agora em quatro outros fatores. Que é o fator do ruído, que nós vimos na aula anterior, vocês não lembram, que nós estivemos lá naquele ambiente de construção, aquela zoada incrível que o trabalhador tinha que usar, um protetor auricular. Então, é porque a zoada estava a nível de tolerância acima do permitido da norma regulamentadora. Nós, como estamos falando da norma regulamentadora de ergonomia, também existe a preocupação em relação ao som a zoada no ambiente. E estes níveis de ruído no ambiental, ele deve ser apropriado para o nível do trabalho. Por exemplo, se nós estamos nesse escritório, nós estamos aqui com o nosso amigo William, que é um dos trabalhadores dessa empresa. E o William vai dizer para a gente como é que se sente em nível de ruído. Interfere o seu trabalho, as pessoas conversando com o lado, já que vocês trabalham em uma forma de ilhas de trabalho, como é que você se sente, William? A verdade é que não só o barulho conversando, mas o telefone toca sempre, mas é acostumável. Mas isso interfere constantemente na sua atividade, desconcentra você, não? Ou é de vez em quando e isso não dá nenhum problema? Não, comigo não. Bom, então notemos que existe um nível de ruído aceitável. Tocar telefone no ambiente de trabalho, a conversa natural relativa ao trabalho que está sendo produzido num ambiente de estação, de ilhas de estação de trabalho, como é nessa empresa, nesse escritório, é aceitável pela norma. Difícil seria estar o William aqui trabalhando e lá fora está um batistaca, está uma zoada de uma serra cortando a madeira e ele não iria se concentrar. E, consequentemente, a produtividade do trabalho dele reduziria e ele poderia estar factível a provocar um acidente do trabalho ou a ter ou levar para casa uma doença do trabalho. Vamos agora falar, saindo do ruído, falar das questões da costura. Note que o nosso amigo William, do jeito que está aqui, ele está com um pouco à frente e as nádegas. A tendência é que a curvatura da sua coluna venha depois lhe provocar, talvez, quem sabe, o chamado tradicional bico de papagaio. Por quê? Porque ele, um menino jovem, veja que é um trabalhador jovem, tem na ordem de 20 anos, por aí, não é isso? Ou ainda é um trabalhador mais jovem ainda? Mais jovem. O trabalhador jovem e que se ele quer essa postura, ele mantém o tempo dessa postura, quando ele chegar lá para os seus 50 anos de idade, ele já está sofrendo problema lombar. Então, a postura, William, que eu gostaria que você sentasse um pouco mais para trás para mostrar o nosso alunzinho, a postura mais adequada é exatamente essa. Agora, essa postura tem que ter a atitude do trabalhador, mas não só ela, também há o equipamento, o maquinário ou os utensílios que você tem aqui. A cadeira precisa ter uma conformidade anatômica e ergonômica que favoreça a confortabilidade do trabalhador. Você acha que essa posição que você está agora está mais confortável para você? Você se sente mais seguro? Ou a anterior? Reduça, vai como você normalmente estava sentado. Sente lá. E essa agora? Entre uma e outra, qual que é melhor para você? Mais confortável e correto. O trabalhador, às vezes, sabe, sente que é, mas é o costume. Muitas vezes ele vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando e vai terminando sentando, não com a nágrida, mas com o cócci. Então, ou seja, ele bota o cócci lá na frente, a coluna fica toda curvada e aí, mais tarde, ele vai ter um problema de coluna e vai dizer que o problema foi do ambiente do trabalho, das condições de trabalho que o empregador não deu. Não é verdade. Na lei, na legislação, normalmente, nas questões desse tipo, os juízes têm decidido que isso é falta de postura do trabalhador, que é uma postura não ergométrica. Então, vamos agora falar no próximo assunto da ergométrica, que é a iluminação. Olha, nós estamos em um ambiente que dá para você notar que enxergamos todos nós. Então, a iluminação, eu volto ao nosso amigo William para nos dar o depoimento. Você consegue, você já tem problema, que você não usa óculos para distância nem para perto. Até porque é jovem, quando você vai chegando um pouco mais velho, vai ter que usar o óculos para leitura como eu uso. Até por conta da frequente leitura, ambientes de luminosidade variada. Então, esta luminosidade que você encontra aqui, você trabalha aqui de manhã e de tarde ou só pela tarde? Só pela tarde. Então, já é um momento em que a luminosidade vai caindo. Ou seja, tem alta intensidade, luminosidade natural, ao meio-dia para uma hora da tarde, que é a hora normalmente que você deve chegar aqui, é isso mesmo. E ele vai sair do ambiente, lá por volta das seis, sete horas da noite, é por aí. Ou seja, no final da tarde. A luminosidade natural vai caindo. E aí é quando entra a luminosidade artificial. Quando não, os ambientes de trabalho já têm a luminosidade artificial todo o tempo, para manter uma intensidade única e não afetar a saúde do trabalhador através da sua visão. Me diga, William, como é que você se sente com a luminosidade local? É aceitável também. A iluminação do objeto também ajuda. Ele nos coloca que, além da luminosidade natural que o ambiente tem, que é uma luminosidade que nós notamos ergonomicamente perfeita, e também tem a luminosidade que ele encontra de retorno aos seus olhos do seu PC de trabalho, do seu computador, que nós temos que ter um laptop. Até isso, tem que ser orientado pelo técnico de trabalho, o trabalhador, no sentido de dizer, essa luminosidade de retorno pode provocar alguma fotofobia, pode provocar algum problema fotóptico no ocular nele. Então, é preciso que o técnico de segurança de trabalho também tenha essa preocupação. William, agora nós podíamos falar e crer seu depoimento sobre a questão, você nos falou do ruído, nos falou da iluminação, nos mostrou a questão da postura, mas era interessante para nós e nosso aluno entender também qual é a condição, por exemplo, essa altura dessa cadeira em relação a essa mesa. Você tem condições de trabalho confortável? Como é que é que você se sente? Às vezes, tem que ir à postura, vai indo mais para frente, fica mais perto do objeto, mas é acostumável também. Então, vocês notam que o Willamins está procurando se adaptar ao mobiliário que tem dentro do ambiente de trabalho, que isso também é ergonômico. E, por um outro lado, o Willamins nos coloca que a iluminação ambiental é adequada, que o nível de ruídos é adequado, e nós vimos logo anteriormente que o posto de trabalho, a posição de trabalho da outra funcionária, tem um reflexo de iluminação natural, que deveria ter preocupação para que esse reflexo da iluminação natural fosse reduzido, através de cortinas, etc., mantivesse só um tipo de iluminação, um não interferir no outro, porque se for uma disputa entre a iluminação artificial e a iluminação natural, a natural, como já diz o nome, naturalmente terá prioridade, ela vai interferir mais ainda. Bom, finalizando, eu gostaria de colocar para vocês, e agradecer ao Willamins e à empresa, agradeço ao seu chefe por ter recebido aqui, ele ter dado a oportunidade de fazer essa filmagem, e que dizer para vocês, os ambientes ergonomicamente perfeitos, ele propicia uma confortabilidade ao trabalhador, que garante a redução da fadiga, e a fadiga é exatamente resultante das questões de ruído, as questões de iluminação, as questões do mobiliário do ambiente de trabalho, e principalmente da postura do trabalhador. Não esqueçam de ler a NR17, essa semana nós temos uma atividade que eu reputo de muita importância, vocês têm um documento para ler e produzir um trabalho sobre esse documento, e nossa aula, atividade, vocês vão ver que é maravilhosa, você está dentro do contexto de vocês apropriarem o conhecimento. Um abraço para todos, e quem sabe nós nos veremos mais adiante. Som direto Coordenação do curso Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede Etec Brasil.